Bem-vindos ao Bairro do Mar, um dos mais cobiçados e queridos da nossa capital paraense. E nele está esse formidável imóvel que pode ser a sua futura residência ou o futuro endereço da sua empresa. E aqui você estará muito bem situado, na travessa Curuzu, entre Almirante Barroso e a atual Rômulo Maiorana. Para os que têm mais idade, a antiga 25 de setembro. Ao todo, são 440 metros quadrados de área construída. Um belíssimo acabamento que é perceptível do chão ao teto. Até as telhas são de altíssima qualidade. Tem uma tecnologia que proporciona isolamento acúrtico e térmico, deixando o ambiente interno da casa mais confortável e agradável. Todos os ambientes desse imóvel têm tamanhos generosos. Só a sala de tão grande parece um ginásio. A cozinha é dividida em dois compartimentos. Você pode utilizá-la como sala de jantar e também para fazer ali seus pratos deliciosos, maravilhosos. O quintal, com todo aquele espaço, pode servir como seu lazer ali no seu momento de folga. Um corredor lateral que você pode ornamentar com plantas. Ainda mais que tenha um bom aproveitamento da iluminação e ventilação natural. E em cima ficam os três dormitórios. Um deles, a suíte master com uma varanda esplêndida visão de Belém e ainda possui um closet. Interessa para você? Então entre em contato comigo. Me chama.